Um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News Galera, esse vídeo é baseado em vários comentários sobre esses dois bancos públicos federais E é o Banco do Brasil e é a Caixa Econômica Federal Esses dois bancos, qual é o melhor para a galera? Bom, aí é o seguinte, galera Bom, eu fui fazer várias pesquisas Já sabia alguns particulares dos bancos Então fui acabar fazendo mais pesquisas Poder passar o conteúdo do vídeo para vocês Só que o seguinte, vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível, se inscreva no canal Clica no sininho para receber os novos vídeos E também deixa o like se você gostar do conteúdo E se você quiser, o seu comentário E bora então falar sobre esse assunto Bom, o Banco do Brasil nasceu primeiro E depois nasceu a Caixa Econômica Federal Ambos nasceram na capital federal Que na época era no Rio de Janeiro E para distintos, para públicos distintos O Banco do Brasil nasceu primeiro Tem em torno de 200 anos Um pouco mais de 200 anos E a Caixa Econômica Federal um pouquinho mais de 100 anos E nasceram em tempos diferentes Para públicos distintos, diferentes Mas os dois são bancos públicos E aí pode pegar qualquer público Mesmo que sejam pessoas que têm muito baixa renda Ou pessoa que têm muitíssima alta renda Nada não impede No entanto, a Caixa Econômica Federal Tem a fama de ser mais para baixa renda Mas tem muitas pessoas Riquíssimo que têm conta na Caixa Econômica Federal E mantém vários tipos de investimento Na Caixa Econômica Federal Então é um banco popular E também para todos os públicos Assim como é o Banco do Brasil Nada impede de você abrir uma conta no Banco do Brasil Mesmo se você não tiver renda nenhuma Então ambos é igual Não tem diferença nenhuma No entanto, o Banco do Brasil Quando nasceu há 200 anos Ele nasceu para um selecto público E depois acharam por bem Fazer a Caixa Econômica Federal Para ser um pouco ao contrário do Banco do Brasil Mas hoje em dia não existe distinção nenhuma Entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal Ambos são iguaizinhos Existem ali alguns benefícios Que é recebido na Caixa Econômica Federal Alguns outros benefícios Que é recebido no Banco do Brasil A Caixa Econômica Federal pegou mais fatia Mas ambos são iguais Não tem diferença nenhuma Ok galera? Então assim A Caixa Econômica Federal Oferece inclusive mais bandeira Um pouquinho mais bandeira Do que o Banco do Brasil Apenas uma bandeirinha a mais Porque tem acho que JCB Coisa assim Que é uma bandeira japonesa Mas as mesmas bandeiras Que oferece a Caixa Econômica Federal Também é oferecida no Banco do Brasil O Banco do Brasil Tem participação na bandeira ELO A Caixa Econômica também tem participação na bandeira ELO Então nesse caso junto ali com o Bradesco Mas o Bradesco é particular Vamos falar aqui apenas Nesses bancos públicos Então galera é o seguinte A diferença é Ainda por enquanto A Caixa Econômica Federal Você não consegue abrir as contas A não ser o Caixa Tem Ok? Você não consegue abrir a conta corrente normal Pelo seu smartphone Pela internet Pelo aplicativo O Banco do Brasil você consegue Não é necessário nesse caso Você se dirigir até Uma agência do Banco do Brasil A única diferença fica por aí No entanto galera É igualzinho Não tem mais separação Tinha há 100 anos atrás Porque houve necessidade De abrir a Caixa Econômica Federal Exatamente para isso Então foi para pegar um público maior Chamado assim Naquela época Menos abastado E aí quer dizer Pessoa com menos grana Para poder pegar esse público E ter ali vários outros benefícios Que no Banco do Brasil não oferecia Como eu disse Hoje em dia não tem diferença nenhuma Ambos são igualzinho Basta você querer abrir uma conta E para isso Se você quiser Na Caixa Econômica Federal Você pode ter o Caixa Tem Abrir o Caixa Tem Uma conta no Caixa Tem Para baixar é fácil Você vai no Android Ou no iOS Aí se você tiver Android Se você tiver iOS Você vai na loja de aplicativo Baixa o Caixa Tem Abra a conta E é aprovado no cartão de crédito Ou Elo Ou é Visa Já no Banco do Brasil Também é fácil É só você ir Tanto no Android Quanto no iOS É digitar Banco do Brasil Baixar o aplicativo E abrir a sua conta Só que é o seguinte No Banco do Brasil Aí fica uma conta É realmente Além de ter uma conta digital Ele tem a conta Que você pode abrir Pelo próprio agência Com agência certinha Agência bonitinha Você pode escolher qual agência E de certa coisa e tal Na Caixa Econômica Federal Você não consegue fazer isso Na Caixa Econômica Federal Você tem que se dirigir Até uma agência Por enquanto No momento Você pode ir até uma agência E abrir sua conta Mas ambos são iguais Tudo a mesma coisa Ambos têm cartões de crédito Mesmo não muda nada Não é necessário ter Altos valores Para fazer depósito Enfim Pega todos os públicos Público De qualquer renda De mínimo Até o máximo Dos máximos Tem pessoas ricas Na Caixa Econômica Federal Tem pessoas ricas No Banco do Brasil Tem pessoas pobres No Banco do Brasil Tem pessoas pobres Na Caixa Econômica Federal E pronto Não tem diferença Nenhuma Ok galera Apenas essa Comodidade Que eu acabei de dizer Para vocês Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo Espero ter ajudado E boa sorte Para todos nós Brasileiros